Música Voltamos ao vivo galera, vamos lá, o professor separou para vocês um exercício agora, a continuação da aula passada, que foi o balanceamento. Dá uma olhadinha aqui na página 26 da Química A, você tem esse exercício da Federal de Santa Catarina que diz o seguinte, Dada a reação química expressa pela equação, então aqui você tem um ácido reagindo com um óxido, vai formar aqui um sal e outro óxido. Então o que ele forneceu para você aqui? Uma reação química que não está balanceada. Já apareceu esses coeficientes aqui, ó, desconfie que você vai ter que fazer o balanceamento. Chão, como é que eu vou fazer o balanceamento? Vamos fazer aqui então, ó, ácido fosfórico, opa, pifou minha caneta aqui, negócio é ao vivo mesmo, vamos lá, trocando a caneta. Agora, acho que vai melhorar, não, não melhorou também, né? O nome do cara que tem culpa disso chama-se Fantinta, já é professor de física. Então vamos lá, vamos pegar outra caneta aqui, vamos ver se essa funciona agora. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, tranquilidade, reta final já, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora está bem melhor, né? Por que a minha caneta é ruim? A dele é boa, será que ele guarda boa para ele, né? Então, é claro que ele faz isso, é claro, óbvio. Engraçado que eu vi ele mexendo na caneta e não desconfiei que ele estava aprontando alguma. Então essas duas aqui não funcionam. Essa aqui, vou guardar no meu bolso agora. Então olha só, né? Vai roubar as canetas da aula. H3PO4, que entra lá um óxido, óxido de sódio, mais Na2O. Isso formou lá o sal, que é o Na3PO4, está aqui, mais a molécula de água. Oxê, como é que eu começo o balanceamento disso aí? Então não esqueça, é bom você pegar um átomo que aparece uma vez de um lado e uma vez do outro, em quantidades diferentes. Se eu olhar aqui, ó, sódio, apareceram dois, sódio, apareceram três, uma vez de um lado e uma vez do outro, em quantidades diferentes. Ah, mas ficou complicado, porque aqui tem dois Na's, aqui tem três, não tem nenhum problema. Quando você tem aqui, ó, três e dois, você pode fazer o inverso, ó. Coloco dois aqui, dois vezes três não é seis? Coloco três aqui, ó, três vezes dois não dá seis também? Então basta você pegar e inverter os dois ali, faz certinho. Então, ó, fechou seis aqui e fechou seis aqui. Ó, já matei, atenção, o fósforo, ó, não tem dois átomos de fósforo ali? Então eu preciso de dois aqui também, ó, vem aqui e coloco dois. E por último, claro, vai ficar a molécula de água para você fazer o balanceamento. Os hidrogênios estão aqui, ó, que não tem hidrogênio, então, ó, duas vezes três, seis hidrogênios. Vou precisar de seis, basta eu colocar o número três ali. Então tá feito o balanceamento da reação, tá? Ele falou aqui, ó, que ele queria a proporção mínima de números inteiros possíveis. Então ele já falou no exercício que ele gostaria, né, que fosse, então, a menor proporção possível com os números inteiros. Então tá feito ali com o número inteiro a menor proporção possível. Vamos dar uma olhada aí? Zero, um, a dissociação iônica do ácido A é feita em três etapas? Dá para você fazer as três etapas se quiser, mas nem precisaria, olha só. Não é H3PO4? Então quantos H⁺ vão sair dali? Três. Se vão sair três, ela é feita em três etapas. Eles não saem todos ao mesmo tempo. A gente faz no quadro, estão ao mesmo tempo. Vai liberar três H⁺, mas eles saem em etapa. Primeiro sai um H⁺, depois sai o segundo H⁺, depois o terceiro H⁺, até sobrar o PO4, três menos. Então, claro, ela ocorre em três etapas. Tem três H⁺, três hidrogênios ionizáveis. Zero, um, correta. Na₃PO4 é um sal neutro, né? A Federal considerou isso aqui correta. Às vezes, fazendo a hidrólise, ele dá um sal básico, porque forma, ó, Na forma uma base forte, dá um A. Vai formar NaOH. Por isso que às vezes falam, ah, hidrólise dá um sal básico, e aqui é um ácido fraco. Então, seria um sal básico? Depende. Na verdade, quando ele pede aqui, o sal neutro é o seguinte. Se tivesse um H aqui no meio, seria um sal ácido. Se tivesse um OH aqui no meio, seria um sal básico. Como eu não tenho H e nem OH, por isso que foi considerado um sal neutro. Não tem nenhum resquício de ácido, que seria o H aqui no meio, e não tem nenhum resquício de base, que seria um OH aqui no meio. Por isso que é chamado de sal neutro. Correta essa aí. 0,4. O coeficiente reagente B é 3. Reagente B, eu acho que é esse segundo que ele colocou na apostila ali, né? Então, está aqui. Esse segundo, coeficiente B, 3. Correta. Essa aí está certa, então. 0,1 correta. 0,2 correta. E a 0,4 também está correta. 0,8. A soma de todos os coeficientes da equação é 10. Vestiba, nesse caso aqui, não teve nenhum número 1 que apareceu para você. Às vezes o cara erra nisso aqui. Ele faz o balanceamento certinho, esquece de colocar um na frente e depois esquece de somar. Boa parte dos estimulares gostam de perguntar isso aqui, gostam de afirmar isso aqui. Eles fazem a soma dos coeficientes. Claro, nesse caso não teria problema, né? Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 3. Vai fechar quanto? Vai fechar 10. Está certinho também? Essa está correta. Depois, 16. As substâncias reagentes A e B são, respectivamente, um ácido, beleza? Triprotônico. Sim, o próton é o H mais que sai, sai 3, por isso que é triprotônico. Se fosse em 2, diprotônico. Se fosse em 1, monoprotônico. Então a palavra protônico é o H mais que sai. Triprotônico, correto. E aqui, será que é uma monobase? Não, isso aqui é um óxido. Deixa eu ver o que é uma base mesmo? Termina com OH. E o que é uma monobase? Se isso aqui fosse uma monobase, teria só um OH menos. Não tem OH ali, então não é base. Que função química é essa? Um óxido, composto binário com oxigênio. E não tem flúor, né? Não pode ter flúor. Então isso é um óxido. Por isso a 16 é falsa. Não é monobase. É um óxido. 32. O produto D é um óxido ácido. Não tem como ser um óxido ácido. Isso aqui é água. A água tem caráter anfótreo. Isso aqui é um neutro, né? H2O. Então não tem caráter ácido. Não é um óxido ácido. 64. A soma dos coeficientes dos reagentes da equação é 4. Então só dos reagentes. 3 mais 2, fechou? 5. 64 também é falsa. Então só vê quais eram as corretas aí que nós resolvemos com vocês, tá? Então aqui fechou. Esse é o que eu queria fazer. Pode pegar agora a aula 23. Como eu sempre falo, essa aqui também é super importante, que é o cálculo químico. O cálculo químico é a base para a estequimetria. Que tem o tal do mol que você vai trabalhar aí, a massa molar. Esse mol é uma choradeira, né? Tem cara que diz, ah, achei aquele mol desgraçado, só me incomoda. Calma, o mol é para te ajudar, rapaz, né? Cara que xinga o tal do mol, essa quantidade aí, né? Essa bendita quantidade na química. Mas eu sei que é complicado mesmo. Às vezes não é tão simples assim. Vamos dar uma olhadinha na aula 23, então? Os famosos cálculos químicos, tá? Deixa eu ver o que é essa pedra que você colocou aí. Já vou te contar a história, só um pouquinho, só apagar esse lado aqui, ó. Vamos fazer aqui, tem essa pedrinha bonita. Tem uma mais bonita ainda. Essa próxima aqui é mais legal, ó. Tá aqui, ó. Você tem o carbono grafite e o carbono diamante. O chão é a mesma coisa? O pior é que é mesmo. Só tem átomo de carbono e só tem átomo de carbono. Eu quero perguntar, mas como é que uma coisa vai gerar diamante e outra vai gerar o carbono grafite? Pelo seguinte, a estrutura que você tem, a forma que a molécula, o carbono, o átomo, desculpa, a forma que o átomo de carbono está ligado no espaço, a geometria é diferente aqui no diamante e é diferente aqui no grafite. Então, essa que é a diferença, é isso que forma substâncias químicas diferentes. Mas veja, são formadas pelo mesmo elemento químico. Isso tem um nome, não esqueça, chama-se alotropia. São substâncias simples, só tem carbono e só tem carbono, mas formam substâncias simples diferentes. Chama-se alotropia. Esse elemento químico carbono, vestibular, atenção, ele é usado na química aí como um padrão pra você. O carbono grafite, o carbono diamante e o átomo de carbono, enfim, ó. Isso aí foi por volta de 61 que eles escolheram como padrão esse átomo de carbono, a qual foi atribuída a massa atômica igual a 12. Como assim, Chama? Na verdade é o seguinte, eles tinham que buscar um padrão na química, tá? Poderia ser esse apagador aqui, por exemplo. Então, né, vou medir a massa disso aqui. Se eu comparar esses dois, tem uma massa parecida, a mesma massa. Então, vou dizer assim, essas duas canetas equivalem a um apagador. E isso aqui poderia virar uma unidade de medida. Claro que eles não pegaram um apagador e pegaram um átomo. Esse átomo padronizado foi o carbono. Agora, não é o átomo todo, é um pedaço desse átomo aí que você vai ver agora, que é a chamada medida relativa que você tem aqui. O que é essa medida relativa? Então, olha só. Meu filho, imagine que o carbono é uma pizza. Como assim, Chama? Uma pizza? Tá ficando doido? Não, meu filho. Calma, olha só. Trouxe até uma pizza. Pra você que tá com fome agora, pra eles aqui não dá. Mas pra você que tá em casa, agora dá tempo ainda, viu? Você pode fazer uma pizza. Nós temos uma pizza aqui com bastante queijo, porque pizza sem queijo não dá, né? Pelo amor de Deus. O bom é ter queijo. Tem até salsicha aqui, parece. Pô, o cara juntou salsicha na pizza. Tá com fome, né? Pegou-te na geladeira, foi fazendo a pizza aí, né? Tem o que mais aqui? Parece que tem bacon. Pizza boa tem que ter bacon. É verdade. Tem um bacon aqui, uns pedacinhos também de bacon. E tem mais uma coisa. O importante é ter queijo e bacon. Já estão com fome aí, né? Então, o que você vai fazer aqui? Depois nós vamos comer uma pizza, então, todo mundo. Olha só. Depois disso aqui, imagine que essa pizza virou isso. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar aquela pizza e vai dividir em 12 fatias iguais. Então, eu vou pegar lá a pizza bonitinha, que tem cara que não divide a pizza igual, não é verdade? Deixa um pedaço um pouquinho menor e outro um pouquinho maior, assim, né? Aumenta um pouco. Então, tem que tomar cuidado aí, né? De pedaço, 12 fatias iguais. Aí, o que acontece, ó? Pense o seguinte, ó. Essa pizza tem 12 fatias iguais. Aí, vamos supor que eu vou pegar uma fatia da pizza. Tá ali. Peguei só uma fatia da pizza. Agora, vamos pensar um pouquinho diferente. Olha só. Imagine que eu peguei, claro, um 12 avos da pizza. Ou seja, um pedacinho de 12. Esse negócio que você acabou de pensar na pizza, você vai pensar para o átomo de carbono. Eu só mudei. Imagine que a tua pizza virou agora um átomo de carbono. Ai, chega sem graça. Estava tão bom a pizza, né? Agora vai virar carbono. Então, olha só. Esse átomo de carbono aqui, você também dividiu em 12 pedacinhos iguais. E se você pegasse uma fatia desse carbono dividido em 12 pedacinhos, você teria um pedacinho de 12 do átomo de carbono de massa 12. É isso que eles fizeram na química. Eles pegaram esse pedacinho aqui e vão chamar de unidade relativa. Relativa. Ou seja, unidade de massa. É esse pedacinho agora que vai ser o padrão para as demais massas que você tem aí na química. Como que isso vai funcionar? Acho que da seguinte maneira. Olha só. Se você pegar esse 1 12 avos de carbono, ele é chamado de unidade de massa atômica. Ao que ele vai corresponder para você ter uma ideia? Por exemplo, se você pegar um átomo de hidrogênio, aparece aqui do lado 1U. O que é esse 1U? É esse pedacinho da pizza que você tinha. Então, praticamente, um hidrogênio equivale àquele pedacinho da pizza. O hidrogênio é o menor átomo que você tem. Então, olha só. O menor átomo da tabela justamente equivale àquele pedacinho que eles separaram. Então, cada unidade que eu tenho vai corresponder aqui, entre aspas, a um átomo de hidrogênio. Se eu tiver, por exemplo, duas unidades, eu teria dois átomos de hidrogênio e assim por diante. Aí eu posso pegar e transferir isso aí para os demais átomos. Se eu fosse equilibrar o hidrogênio, então, ele vale quanto? 1 12 avos do carbono 12. Uma unidade de massa atômica. A partir daí, vários átomos vão seguir essa mesma ordem. Por exemplo, vou fazer aqui no quadro agora, para você pensar com o professor. Então, se eu pegar lá um hidrogênio só. Vou puxar o hidrogênio para esse lado aqui. Vamos fazer comigo. Se eu pego um átomo de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio, ele tem uma massa de uma unidade. Aí você pega o átomo de hélio. O átomo de hélio tem dois prótons e dois nêutrons. Então, se eu somar dois prótons com dois nêutrons, dá uma massa 4. Então, quer dizer que um átomo de hélio tem uma massa 4 vezes maior do que o hidrogênio. Lembra? O hidrogênio não vale um pedacinho da pizza? Então, se eu pensar nesse 1 12 avos do carbono, olha só. O hélio equivale a quantos pedacinhos daquele? 4. E os demais átomos seguindo assim. Se você pegar o sódio, olha só. O sódio tem uma massa 23. Então, em termos de massa relativa, um átomo de sódio equivale a 23 isótopos do hidrogênio. Se eu pensar em termos de pedacinhos, um átomo de sódio equivale a 23 pedacinhos daquilo ali. Então, o pedacinho serviu bem certinho aqui para o menor átomo. Qual que é o problema? Que o cara se confunde muito. Essa unidade é muito pequena. Porque pense que o professor, um átomo de carbono já é extremamente pequeno. Aí imagina você pegar um átomo de carbono e dividir em 12 partes. Vai ficar algo menor ainda. Então, para você trabalhar com essas unidades muito pequenininhas, os teus cálculos vão ficar o quê? Muito imprecisos. Como é que eu vou achar uma balança que vai medir a massa de um pedacinho do carbono? Isso é impossível. Então, isso foi usado para fazer uma padronização. No dia a dia, é complicado você trabalhar com isso aqui no laboratório. Você vai trabalhar em grama, em quilograma, em miligrama. Agora, não vai trabalhar com a massa atômica. É muito pequeno. Já imaginou quantas moléculas, quantos átomos eu tenho sobre a minha mão agora? As massas são bem maiores do que isso aqui. Então, isso aqui é muito ínfimo. É muito pequeno. É difícil trabalhar com essa unidade. E aí, como é que eu vou fazer? Aí você vai pensar o seguinte, professor. Olha só. Vamos supor, claro que isso não é verdade, só para você imaginar. Ai, então todo mundo imagina. Faz de conta que isso é uma balança. Isso é uma balança? Eu não sei desenhar balança. Então, faz de conta que é, tá bom? Então, olha aqui. O desenho é meu, né? Então, olha só. Atenção aqui. O que você vai fazer? Você vai começar a colocar hidrogênios aqui na balança. Então, eu coloquei um hidrogênio. Se a balança tivesse uma precisão imensa, ela iria marcar aqui para mim, uma unidade. Aí, eu coloquei mais um hidrogênio. Ia aparecer aqui mais, então, duas unidades. Mais um hidrogênio, mais um hidrogênio. Claro, à medida que eu vou colocando hidrogênio aqui, a minha massa vai aumentando. Vamos supor que o cara foi colocando isso aqui, colocando hidrogênio, colocando hidrogênio. E ele queria chegar na massa de um grama. Deixar como um padrão aqui. Quantos átomos de hidrogênio será que eu iria colocar aqui para chegar na massa de um grama? Bastante, mas é claro, seriam muitos. Então, o cara foi colocando, colocando, colocando. De repente, apareceu na balança um grama. Aí, você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco. A vida inteira contando isso aqui, né? Você chegaria nesse valor aqui, ó. Seis vezes dez na vinte e três. É só você desenhar vinte e três zeros aqui. Claro, é muita coisa. Você vai passar a tua vida contando isso aí. Mas é assim que você pode imaginar. Então, cuidado. Quando falo em um grama, é bem comum o cara confundir. Ah, um grama é um átomo hidrogênio. Mentira, um grama é um montão de átomo hidrogênio. E quanto que vale isso? Seis vezes dez na vinte e três átomos. Então, é isso que eu tenho agora. Atenção, porque o mesmo raciocínio vale para os demais. Olha só o que vai acontecer aqui agora. Eu vou usar isso como padrão. Por quê? Porque o hidrogênio corresponde àquele pedacinho. Ele é padronizado. Então, vamos supor aqui com o hélio. Se eu tenho o hélio que tem uma massa de quatro unidades. É muito pequeno? Claro que é. Quase nada. Mas e se eu quisesse chegar em quatro gramas? Pense com o professor. Se eu pegar um átomo hidrogênio, eu tenho uma unidade. Se eu pegasse um hélio, eu tenho quatro unidades. Então, é claro que a massa aqui vai seguir a mesma coisa. É quatro vezes maior. Então, se eu pegar o mesmo número de átomos, ó, atenção, eu vou ter também uma massa quatro vezes maior. Então, para um átomo de hélio, eu tenho um U. Desculpa, para o hidrogênio, eu tenho um U. Se eu pegar um hélio, quatro U. Se eu pegar um átomo disso aqui, ó, é um U. Se eu pegar tudo isso, é um grama. Se eu pegar a mesma quantidade de hélio, eu não vou ter só um grama. O hélio não tem quatro vezes a massa de hidrogênio? Então, eu vou ter quatro gramas aqui. Pense com o professor. Eu posso fazer a mesma coisa para o sódio. Se eu pegar tudo isso aqui, ó, seis vezes dez na vinte e três, átomos de sódio, qual que era a massa que eu ia esperar aqui, será? Só você comparar. Um U. Se eu pegar a mesma quantidade, ó, um para um é vinte e três vezes maior. Se eu peguei a mesma quantidade, eu terei vinte e três vezes mais aqui. Então, aqui eu teria vinte e três gramas. É por isso que existe esse número. É a transformação em termos de quantidade de um átomo para chegar até um grama de hidrogênio. De quatro unidades do hélio para chegar até quatro gramas. De vinte e três unidades do sódio para chegar até vinte e três gramas. Se eu sempre pegar essa quantidade, que é muita coisa, eu consigo chegar nessa massa aqui em gramas. E esse é o padrão que você vai usar. Por isso que isso aqui tem um nome, ó, se você usar sempre essa mesma quantidade, isto aqui vai ser uma constante. Ela não vai mudar. E essa constante, quem descobriu, foi o famoso Amadeu Avogadro. Então, constante de Avogadro. É daqui que vem o tal do Avogadro. Então, agora, quando você for trabalhar, Vestiba, não esqueça. Unidade de massa é muito pequena. É melhor trabalhar em grama. Mas, para chegar no grama, você tem que pegar toda essa quantidade aqui de átomos. Então, atenção nesses detalhes, tá? Eu vou apagar aqui rapidinho. E já vou começar a mostrar algumas relações importantes que você pode tirar daqui. Então, vamos dar uma olhadinha. Vamos fazer aqui nesse canto. Já vou repetir, na verdade, os mesmos átomos, tá? Que eu tinha feito antes aqui. Sódio. E ali eu tenho a constante de Avogadro. Essa linha aqui é o que vai ajudar você muitas vezes nos cálculos. Então, atenção. Olha só. Eu vou trabalhar agora. Vou voltar lá com hidrogênio. Vou falar só do elemento químico hidrogênio. Olha só. Então, eu tenho hidrogênio aqui. A massa do hidrogênio é a massa 1, é aproximado na tabela. Se eu quero pegar 1 grama de hidrogênio, não tem, atenção, não tem como um átomo ter a massa de 1 grama. É impossível. É muita coisa, né? Fecha, claro que é. Isso aqui equivale a 6 vezes 10 na 23 átomos. Se eu quero pegar, por exemplo, o hélio, não esqueça. Então, o hélio, massa 4. Como eu vou padronizar, eu vou trabalhar com 4 gramas de hélio. Então, se eu quero trabalhar com 4 gramas de hélio, eu vou ter que pegar 6 vezes 10 na 23 átomos de hélio. Essa quantidade é sempre fixa. Como ela é sempre fixa, aqui na química ela ganha o nome. Esse é o famoso mol. O mol é uma quantidade fixa, não vai mudar. A chama mais mudou a massa, não tem problema. Pense com o professor. Se você pegar uma dúzia de apagador, você sempre vai ter 12 apagadores. Se você pegar uma dúzia de caneta, você sempre vai ter 12 canetas. Ou seja, as quantidades são as mesmas, mas as massas são diferentes. As quantidades são as mesmas, mas as massas são diferentes. Não esqueça disso. Como isso aqui é fixo, essa quantidade, então, vai receber o nome de mol. Sempre que eu pegar essa quantidade, eu tenho um mol aqui e um mol aqui. Vamos supor agora o contrário. Vamos mudar um pouquinho. Se eu pegasse 2 gramas de hidrogênio. Opa! Se em 1 grama eu tenho 1 mol, que é essa quantidade aqui. Se eu pegar 2, por exemplo, 2 gramas de hidrogênio. Eu não vou estar pegando o dobro disso aqui também. Tudo é proporcional. Então, se aqui eu pegasse 2 gramas, aqui daria quanto? 12 vezes 10 na 23 átomos. Sempre é proporcional. Ah, e quanto que eu teria em mol? Se antes eu tinha uma dúzia, aqui embaixo eu teria duas dúzias. Se antes eu tinha um mol, como eu dobrei, aqui eu tenho quantos mols agora? 2. Então, essa linha vai ser sempre assim. E não tem problema nenhum. Ela é proporcional. Porque a dúvida maior que eu escuto, vestido e vestido é o seguinte. Oxã, mas por que eu sou obrigado a dizer que isso aqui é 1 grama, se eu não vou querer 1 grama? No exercício o cara me pediu 0,2. Não tem problema. Esse é teu padrão. É a regrinha de 3. Você vai usar como padrão 1 grama. Agora aqui você pode colocar 0,2 grama e chamar isso aqui de X. Então, isso aqui é a padronização. Não quer dizer que acabou o exercício ali. É só um parâmetro para você trabalhar com o que o exercício pediu. E é assim que você vai fazer agora os exercícios ali. Que eu vou resolver com vocês que tem na tua apostila. Então, sempre há padronização. Deixa eu só fazer aqui. Deixa eu só passar. Então, não esqueça. Isto é padronizado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Quantos mols há em 360 gramas de glicose? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui comigo. Veja que ele não falou mais em átomos. Ele falou em molécula. É uma união dos átomos. Pode falar, diga. Aham, exatamente. Os átomos, ele acabou de perguntar. Se os átomos têm uma diferença de massa. Exatamente isso. Porque os átomos, basicamente, são o quê? Prótons e nêutrons. As quantidades que você tem de prótons dentro dos átomos mudam. Por isso que as massas mudam. Você pega a mesma quantidade. Pega, sei lá, 10 unidades dessa e 10 dessa aqui. Mas as massas vão ser diferentes. Por isso, as quantidades são as mesmas. Quando ele pergunta para você que aparece uma molécula ali. Então, atenção, vestibular, para você fazer isso aqui. Como que eu posso fazer isto aí? É o mesmo raciocínio. Por isso que eu já puxei para esse exercício aqui. Olha só. Eu não tenho só um átomo aqui. Eu tenho uma molécula. Não tem nenhum problema. Qual que é a molécula que ele forneceu para você? Está ali. C6H12O6. Lembra que o professor pegou e começou a medir a massa dos átomos na balança? Você vai pegar essa molécula e é como se você a colocasse em uma balança. Faz de conta que isto aqui está em uma balança. Quantos carbonos tem sobre a balança? 6. Quantos hidrogênios tem na balança? 12. E quantos oxigênios? 6 também. Como é que eu vou saber a massa total disso aqui? É simples. Isto é fornecido para você. O carbono tem uma massa de 12 unidades. Está pela periódica. O hidrogênio. O hidrogênio é uma massa de 1 unidade. E o oxigênio, massa de 16 unidades. Então, aqui eu tenho os átomos separados. Basta você ver a quantidade. Quantos carbonos tem aqui? 6. Então, multiplique isso aqui por 6. Quantos hidrogênios tem aqui? 12. Então, eu vou multiplicar. É como se eu tivesse 12 hidrogênios aqui na minha balança. Quantos oxigênios? 6. E aí, eu vou somar tudo isso aqui. 6 vezes 12. 12 vezes 1. E 16 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Foi 1 lá em cima. 6 vezes 1, 6. Isso aqui dá 72. Aqui é 12. E aqui, 6 vezes 6, 36. Foi 3 lá em cima. 6 vezes 6, 96. Então, aqui eu tenho 96. Se eu somar tudo, dá 180 un. 180 pedacinhos daquele. Porque tudo que eu tenho aqui é em pedacinho. U, U e U. Aí é que vem o teu problema. Lembra que o professor falou? Se você pegar uma molécula dessa, ó. Estou fazendo assim com a minha mão. Tem um montão de molécula aqui. Então, é bom usar essa massa para trabalhar? Claro que não. Isso aqui é entre ácido, muito levezinho. Como é que você vai trabalhar? Isso aqui é muito pequeno. Então, eu não vou trabalhar com essa quantidade. Ah, mas eu tenho um padrão para trabalhar que aumenta a minha massa. Claro. Mas para aumentar a minha massa, eu tenho que pegar um montão de molécula dessa aqui e colocar na balança. E como que esse montão? É sempre assim, ó. É só você falar lá. Lembra, ó. 1 mol, que é o teu padrão aqui na química, de C6H12O6. Está vendo? 1 mol. Qual é a quantidade que eu tenho? Lembra que é fixo? 6 vezes 10, né? 23. Então, ó. 6 vezes 10 na... Cuidado que não é átomo. Isso aqui agora é uma molécula. Então, 6 vezes 10 na 23 moléculas. Veja que até agora eu não li o exercício. Eu só peguei a fórmula. Eu sempre falo. A primeira linha é você quem faz. A primeira linha é você pegar a tua fórmula, trazê-la para cá e fazer a tua relação. A segunda linha vai ser a linha do exercício. O professor até agora eu não sabia que era 360, o que que era. Eu só peguei a fórmula e a trouxe para cá. Eu vou montar o padrão normal. Então, 1 mol de C6H12O6 é tudo isso aqui de molécula. Ah, e quando eu pego 1 mol, quando eu pego essa quantidade... Lembra o que acontece com a massa aqui, ó. Do 180U vai passar para quanto agora? 180 gramas. Então, aqui eu tenho 180 gramas. O vestibar, isto aqui sempre vai ser igual. Uma dúzia é 12. 1 mol é 6 vezes 0,23. A única coisa que muda é a massa. Porque os átomos têm massas diferentes. Pronto. Depois que você montou a primeira linha, vá para o exercício e veja agora. Quantos mols? Vamos procurar a palavrinha mol. Aqui é a massa. Aqui são as moléculas. Opa, aqui está o mol. A pergunta é essa. Quantos mols? Coloca um X aqui. Beleza. Há em 360 gramas de glicose. Então, ó. Grama embaixo de grama. 360 gramas. Chama, mas eu não vou usar as moléculas? Não tem problema. Nesse caso, ele não perguntou. Se perguntasse, ele ia calcular. Então, 1 mol corresponde a 180 gramas. Mas é o padrão. É só somar esta fórmula. 360 do exercício é a segunda linha. A segunda linha do exercício equivale a X. Tudo isso é proporcional. 180, 360 não é o dobro? Duas vezes. Então, aqui é a mesma coisa. Duas vezes também. Qual que é o dobro de 1? 2. Então, resposta. X é igual a 2 mol de glicose, que é o C6H12O6. Então, sempre montem essa linha. É só você pegar a fórmula e fazer isso aí. Vou fazer mais um com vocês aqui para você ver como é bem fácil. Isso aí é tranquilo. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a molécula. Vou montar a fórmula ali. Agora, ele quer saber quantos mols há em 360 gramas de grafite. Quem que é o grafite? É o carbono. Pronto. Mesma coisa que eu fiz antes. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Vou pegar só o átomo de carbono grafite. Então, é só eu pegar a massa de carbono. Vou lá na tabela. E a primeira coisa que eu faço. Vou procurar o carbono. Família 4A. Então, o carbono tem uma massa de 12 unidades. É bom trabalhar com isso aqui? Claro que não. A massa é muito pequena. Então, tu vai fazer o seguinte. 1 mol. Ah, 1 mol de quem? Quem é a substância? Carbono. Então, 1 mol de carbono. Ah, 1 mol vale quanto? 6 vezes 10 na 23. Xa, isso é uma molécula. Isso aqui é um átomo. Então, eu teria aqui átomos. Ó, átomos de carbono. E esse 1 mol vale quanto? A massa de 1 átomo só é 12u. Mas tu tem tudo isso aqui de átomo. Quando você pega o mol aqui que é fixo, automaticamente isso aqui vira quanto? Grama. Então, eu tenho 12 gramas ali. A primeira linha é você quem faz. Lembra? 1 mol, 1 mol, 6 vezes 10 na 23, só mudou a massa aqui. E aí, quanto que é a massa lá? 360. Segunda linha é tua, do exercício. Depois de 360, quer saber quantos mols? Só colocar o X ali. Quantas vezes? Isso aqui é uma regra de 3, né? Multiplicação cruzada aqui. Quantas vezes que o 360... Aliás, quantas vezes que o 360 é maior do que o 12 será? Vamos pensar? Se eu multiplicasse aqui por 10, daria quanto? 120, né? 120 vezes 3 dá 360. Então, dá 30 vezes isso aqui. Então, daqui para cá, são 30 vezes. Beleza. Então, eu vou precisar de 30 vezes aqui também. Quanto que é 30 vezes 1? 30. Então, resultado, X igual a 30 mol de quem? De carbono. Esta é a resposta. Então, não esqueça. A primeira linha é você quem faz. A segunda linha é do exercício. Então, não queira teimar com o exercício e brigar. Ah, mas eu não vou querer pegar 12 gramas. É o padrão para você trabalhar. É só olhar a massa aqui. Então, 1 mol, 12 gramas. 360 gramas seria X, tá? Sempre faz repetir aquilo ali. Sempre é um padrão. A única coisa que vai mudar é a massa que você vai ter de elemento ou a massa da molécula. Tá joia? Na próxima aula, eu faço outras relações com vocês. Ainda aqui nos cálculos químicos. Nos cálculos químicos. Pode falar, diga. Porque você pegou tudo isso de átomo. Se eu pegasse só esse átomo, é 12U. Aí, se eu começar a encher de átomo de carbono na balança, a massa vai aumentar. Quando eu chegar nesse valor aqui, eu teria 12 gramas por dentro. Por isso que eu pego como padrão isso aqui. Tá joia? Então, é isso. Galera, um abração para vocês. Até os próximos cálculos químicos. Valeu, um abração. Um abração.